Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Não, eu já entro no jogo aqui, a Amy tá me chamando aqui pro mano a mano. É mano a mana, né? Cara, meu foco aqui é personalizar o meu subarinho, eu quero deixar ele bem top. Eu vi o pessoal comentando que nesse episódio provavelmente eu vou fazer muita corrida de drift e é uma coisa que eu não manjo nada em nenhum jogo, o pessoal aí sabe. Então eu vou tentar entender a mecânica de drift aqui, vou ter paciência pra aprender e vamos ver no que vai dar. O nosso carro tá bonito pra caramba velho, não canso de elogiar esse jogo velho. A textura, esse tipo de gráfico que ele tem, envelheceu muito bem, vamos combinar né? E eu acredito que quem é fã de jogos de corrida, customização, colocar peças no carro, mano, se você não deu uma chance pra esse jogo, dê uma chance a ele velho, que ele tem uma temática muito bonita e eu espero que a galera aqui do canal curta. Se você já tá gostando, já deixa o like, não esquece, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento aqui, beleza? Pra gente continuar essa série até o final que eu tô curtindo demais esse jogo velho. Mano, Zé, aqui na parte de customização do carro, a gente já liberou algumas peças tá? O para-choque aqui já tá liberado pra gente, então eu quero alterar esse para-choque original. Esse modelo aqui ó, tem dois modelos liberados né, mas esse modelo primeiro aqui eu achei muito, muito insano. Tá muito diferente do original e ficou bem agressivo né? Então vamos equipar o nosso Subaru porque eu quero deixar ele bonitão antes da gente pegar outro carro. O que você acha da ideia? Só que como você tá vendo aí, depois que eu coloquei o body kit, mexeu um pouco no design do carro, na parte frontal dele né? Mas aqui na traseira a gente tem a opção de trocar também o para-choque traseiro né? Se liberou o dianteiro tem que liberar o traseiro também. Então aqui eu fiquei meio que na dúvida, só que eu acho que eu vou ficar com esse modelo, que esse modelo aqui eu achei bem mais legal e um pouco discreto também. Tem umas entradas de ar ali né, saída no caso. O carro tá começando a ficar mais interessante hein? Como o body kit alterou um pouco o design do carro, eu resolvi deixar ele com a pintura original mesmo, sem nenhum design. Eu pesquisei alguns modelos, não gostei, achei que tem muita informação e eu não gosto disso. Eu gosto de uma visão mais limpa pra gente olhar mais os detalhes do carro. Comenta aí o que você acha, se tiver algum design que você conhece, escreve nos comentários que eu coloco nesse carro aqui. Certo, tem muita coisa acontecendo, mas eu vou sentire um tempo e ver o que se consiga. Sim, sim, eu poderia usar um respirador. Ei, onde está Robin? Não se preocupe, Spike, ela vai estar lá. O que? Não, cara, eu estou dizendo, sabe? Com a equipe juntas, seria bom, é tudo isso. Hum, seu segredo é seguro com nós. É, agora a gente vai se reunir com a equipe lá na lanchonete novamente. Beleza, eu abri a mensagem novamente aqui pra ele marcar no mapa pra mim, né? Que eu estou meio perdido, mas eu já estou começando a entender como é que funcionam os esquemas aqui. Uma coisa que eu estou perdido aqui no jogo é que o controle não está funcionando. Eu até desativei um mod que ele tira restrição de peças, um mod de restrição de peças, por exemplo. Tem algumas peças que você tem que achar no meio do mapa pra você colocar esse tipo de peça. Então, eu tirei essa restrição, né? Uma recomendação aí do LG Games que me incentivou a fazer a série desse jogo. E eu estou gostando demais, cara. Está me divertindo muito. Estou começando a entender a mecânica do game, tá? Na última live que eu fiz, o pessoal que tinha assistido o primeiro episódio da série, a galera ficou comentando que achou engraçado eu tentando entender como é que está funcionando o jogo, né? A questão dos personagens. Mas, realmente, mano, eu acho que não tem muita graça você, pelo menos na minha opinião, você pegar o jogo e sair andando no mapa aleatório, assim, sem olhar o que está acontecendo, o que o pessoal está falando, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, mas eu gosto de tentar entender, ler ali as legendas e comentar com você pra gente meio que se aprofundar mais na série do game, né? A gente entender mais o que está acontecendo, conhecer os personagens, qual é a função de cada um. Tem uma coisa aqui que me deixou meio que na dúvida, né? A gente precisa de um certo nível pra gente desbloquear peças. Será que se eu atingir esse nível, o personagem, eu consigo liberar as peças de qualquer carro, de qualquer carro que eu quiser? Ou eu só estou liberando as peças pra esse Subaru aqui? Achei meio que parecido com Forza Motorsport, né? Porque lá você precisa elevar o nível do carro pra você desbloquear peças. Aqui no Nid eu estou na dúvida, né? Se eu tenho que evoluir é o carro ou é o personagem. Comenta aí. Ó, a gente tem um modo foto aqui, né? Apareceu no mapa aqui. Eu vou testar aqui, mas eu acho que é só... Deve ser algum tipo de colecionável, né? Eu não manjo disso aqui ainda, mas eu vou testar tudo. Eu estou me divertindo muito com esse game porque eu tenho que descobrir tudo aqui, como é que funcionam as coisas, juntamente com esse gráfico aqui que está muito atual se comparado com muito jogo que tem sido lançado, né? Esse jogo está muito bonito, eu gosto muito dos reflexos, a movimentação. A gente está rodando aqui a mais de 100 FPS. O jogo está muito bom, está rodando liso, muito bem otimizado, cara. Eu estou muito feliz fazendo essa série. O que? O que? O que? Eu estou tecido, né? Drifting is too safe. What? There's no buzz in it. There's not. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Oh, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but, but, I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Wow. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Peace. Later. Have a seat, man. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. You need a certain finesse to hold that slide or whom with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Hmm. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's head. Come on. He's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happen when she's around, you know? Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura base set. Hmm. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local scene. Hello? Where you at? I hate leaving messages. So what is it? Spike got you on a short leash. I'm out here. Waiting. Don't disappoint, alright? Cara, você viu que na cutscene teve uma mensagem de falha de conexão. Aí o jogo, simplesmente, ele entrou no menu na hora que eu saí de lá de fora, né? Vi a mensagem da Amy. Aí eu voltei pra cá de novo, né? Que ele deu uma tela preta. Eu até tô no modo 1 jogador. Apertei o botão Start, modo 1 jogador, pra mim não ter esse problema de conexão. Senão vai atrapalhar a cutscene, né? Pelo menos deu pra ler a legenda da cutscene, pelo menos isso. Mas a gente tem uma mensagem aqui pra gente responder. Parece que é um evento de drift, tá? É uma corrida de drift, tá? Bem aqui do lado. A gente tem que tomar cuidado que a gente tá próximo aqui de uma delegacia. Mano, a textura do asfalto é coisa de louco, né, velho? Eu não sei. Isso aqui se chama motor gráfico, né? Eu não sei que motor gráfico é esse que eles utilizaram, mano. Mas pra um jogo de 2015, tá insano, né? Imagina esse jogo num 4K, velho. Eu vou falar pra você. Eu tô começando a me acostumar com a mecânica. Eu acho que eu vou querer fazer séries de outros jogos aí do Need for Speed. Se a galera aceitar bem aqui no canal. Esse aqui é o primeiro evento de drift que eu faço aqui no Need for Speed 2015. Desde a primeira vez que eu toquei nesse jogo. Eu não joguei muito ele, não. Porque eu tava muito no hype do Forza Horizon. Mas uma coisa que nunca tirou da minha cabeça foi jogar esse jogo um dia. Trazer uma série aqui pro canal. Eu vi que o último episódio, né? O primeiro episódio que a gente postou, a galera aceitou muito bem. Então, tô muito animado e tomara que a gente continue assim. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, tá? Manda um salve nos comentários pra ajudar na nossa série. O nosso carro tem pouca potência. Não tá configurado pra drift. Então, não dá pra gente fazer aquele drift animal. O Nitro tá fraquinho ainda. Então, ele precisa de velocidade. Eu acho que nesse evento aqui, nem vai precisar... Eu acho que o nível de dificuldade não deve ser muito alto, né? Tomara. Eu já tô começando a pegar a manha da mecânica de drift, tá? Às vezes eu consigo acertar na entrada, mas o carro não tem potência suficiente pra fazer aquele drift monstro, né? Quando eu terminar esse evento aqui, eu quero colocar mais peças no carro pra ele ter um pouco mais de potência. Porque o pessoal falou que vai ter alguns eventos de drift pra me fazer. Agora, eu não sei quais vão ser os outros eventos, né? A hobby, né? Que ela é... Eu acho que é da equipe de drift. E o spike, eu acho que é mais da equipe de corrida, né? Eu sou mais do time do spike. Porque drift eu não sou muito bom, não. A galera sabe disso. Mas dá pra ver que eu tô acertando aqui, né? Tô com 7 mil pontos. Tem que bater ali 10 mil. Subir pro nível 5. Agora, eu não sei se esse nível 5 aí... Acho que é pouco ainda, né? Pras peças. Eu vi que tem peça aqui que tem que ter nível 39 pra liberar. Esse... Olha, esse drift aqui eu acertei. Parece que quando você pega o ponto de entrada de drift ali, o jogo te ajuda mais ainda. Vou pegar a mãe ainda, tá? Consegui ganhar primeiro lugar. 16 mil pontos. 4 mil de saldo. Boa. Novo recorde pessoal. Uai, mano. Da onde saiu essa polícia aí, véi? Da onde saiu essa polícia? Primeiro bug, hein? Primeiro bug. Eu tô vendo ali no minimapa, tem um ícone de um carro ali. Será que é algum carro pra me pegar? Olha aí, ó. Mais a ligação do mano. E aí, mano. Tem uma rota que eu queria mostrar pra você, mas parece que eu vou ficar um pouco tarde. 2, 24, eu preciso fazer uma partida de dois lados. Roger, 24. É, eu vou ficar tarde. Esse é o seu carro? Sim. License e registração. Eu só peguei. Senhor, sai o seu telefone. Officer, eu não percebi como rápido eu estava indo. Isso é o que é um speedometer. License e registração. Eu não me perguntando de novo. Ok, eu acho que eu tenho uma live one. Eu vou ter que ir. Sai do carro. Agora. Ok, ok. Aqui é a minha licença. 2, 24, 11,99. Roger. Você precisa responder? Deixa eu ver sua cabeça. Tranquilo, mano. Sai do carro. Ih, rapaz, parece que deu ruim pro Manu ali, hein, velho. Foi preso, velho. Será que ele foi preso? Olha só, tem algum... Esse ícone aqui, ó. É de peça... Peça grátis. Deve ser alguma peça pro carro. Agora, como é que eu pego essa peça? Comenta aí, porque eu não sei não, velho. Opa. Opa. Oi, é o Robin. Então, eu vou virar algumas situações acima dos núcleos. Quer se juntar? Ok, que talvez nos veja de volta, não é? Baseado na minha experiência de Need for Speed 2015 A Rob tá me chamando pra algum evento de drift, né? Então eu vou ter que teletransportar pra minha casa Configurar o carro pra drift pra gente ir lá nesse evento que ela tá fazendo, né? Eu acho que é isso aí, ó É por isso que é bom ficar olhando a cutscene e as legendas O pessoal tava falando pra mim não ficar olhando, não perdendo meu tempo com isso Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas peças de aprimoramento também Pro nosso carro ficar mais potente nesse evento de drift Alguns itens a gente tem que ter nível, né? Nível de reputação O nosso tá 6, eu não vi ele subindo, né? Naquela corrida tava 5 Dá pra gente colocar filtro, sistema de arrefecimento Olha o turbão, cara, dá pra gente colocar um turbo nível S Sistema elétrico, é caro, hein? Mais de mil reais Tem o Eco, 800 conto Coloco do motor, 2 mil, aí é caro, hein? Comando de válvula, 600 conto Sistema de escape E acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, agora tem que subir nível Nós temos essa aba aqui de caixa de entrega de peças Que são as peças que a gente encontra Agora, tipo assim, cara, ali tá dizendo Subaru BRZ Premium É, quer dizer o quê? Que se eu instalar Eu vou receber essa peça aqui Quer dizer que ela vai pro carro? Será? Eu, sinceramente, eu não entendi isso aqui Mas eu vou colocar pra ver se você manja disso aqui Comenta aí, porque eu, sinceramente, não entendi Aqui nós temos a opção de verificar a mensagem novamente da Robin O evento que ela marcou pra gente fazer já tá marcado aqui no mapa O carro já tá configurado pra drift Então é só a gente ir até o evento lá Que tá um pouquinho longe, né? Quase uma corrida Mas vamos dar um rolê pelo mapa aí Beleza, mano, vamos lá Eu troquei de camisa aqui Meu Deus do céu Porque, tipo assim Tá calor pra caramba, velho Certeza que o pessoal vai ficar me chamando aí nos comentários De Toretto da Deep Web Mas, mano, tá calor demais em Goiânia Daqui até o evento 11 quilômetros, tá? 11 quilômetros até lá Dá umas duas corridas, né? Então a gente vai curtindo aqui essa vibe underground do Need for Speed 2015 Chega lá, a gente faz o evento de drift e finaliza, né? Eu vou até arriscar uns drift na subida lá Porque, por enquanto, eu não peguei a manha do drift não, tá? Tô mais ou menos no drift aqui Mas a gente vai... Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência A gente vê que outros jogadores conseguem fazer drift aqui Conseguem fazer corrida de boa Então é questão da gente ter paciência Pra gente se acostumar com a física do jogo também Durante as nossas lives da Twitch O pessoal fala muito pra mim Parar de ficar comparando as ciscas do jogo Porque senão a gente não vai curtir nada, né? Vai ficar chegando um monte de jogo aí E a característica do Need for Speed é essa, né? Sem muito compromisso com a física Uma pegada bem arcade O jogo é massa, é bonito A gente tá vendo aqui que é um jogo muito bonito Esse jogo ele traz aquela atmosfera do Underground 1, Underground 2 Muito bonito essa pegada noturna Quando entra nesses túneis aqui Eu sempre lembro daquele início do Underground 1 E eu pretendo ainda trazer Underground 1 ou 2 aqui pro canal Então a gente tem que se adaptar a físicas diferentes E não ficar preso a apenas uma física, né? Eu gosto muito do competitivo do Forza Muitos jogadores gostam E muitos jogadores têm receio de experimentar outros jogos Porque acabam perdendo um pouco da manha do jogo, né? De outros jogos também Mas eu acredito que não, cara Eu tô jogando Need for Speed já tem um tempo Tô curtindo o jogo E eu vou no Forza Motorsport Consigo me divertir e ganhar algumas corridas ainda Eu até achei que ia demorar pra gente chegar lá Mas o carro tá bem rápido Depois que a gente colocou as peças nele Até apareceu ali um indicador de turbo ali, né? Ficou da hora Agora tem o do nitro, do turbo E o velocímetro Falta 4km pra gente chegar no nosso evento O interessante é que subindo essa montanha aqui Pra chegar no nosso querido evento de drift Essa parte aqui, eu não sei você Mas me lembra muito O Need for Speed Underground 2 Que tem aquelas montanhas e tal Eu gosto muito dessa atmosfera úmida que tem nesse jogo Eu vou testar alguns mods depois Pra gente ver se dá um aspecto diferente, né? Tem um pessoal que fala que tem até uns mods Que ficam numa pegada JDM Outros ficam bem de dia o jogo Tem alguns que ficam mais claro Mas eu acho que deixa algumas partes do jogo Não tão interessantes Então eu não vou querer mexer muito nessa questão Porque senão vai dar BO A gente tá chegando aqui na parte de curvas Onde eu vou querer já arriscar alguns drifts, né? Mas eu vou falar pra você Eu vou tentar me adaptar à física do jogo Pra fazer drift Mas por enquanto No Need eu não sei fazer drift Mas eu, assim Eu tô disposto a aprender Eu tô disposto a aprender Pra aproveitar melhor o game Minha ideia A partir dessa série de Need for Speed É se adaptar à física do jogo Eu não sei Mesmo errando Mesmo errando Arrumando o carro na parede Eu vou tentar Mas eu não sei Se o Need for Speed Payback Se eu não me engano É depois desse aqui, né? Se ele tem um mod story interessante Comenta aí Se vale a pena fazer a série dele Do Payback O Hit eu joguei Mas eu não me lembro De ter cutscene De ter um modo história E tal O Need for Speed Unbound Eu fiz um pouco da série dele Fiz muitos episódios da série dele Só que eu não achei tão interessante Igual essa aqui não A gente teve poucas cutscenes Com aqueles personagens Eles ficavam mais no telefone Falando o tempo inteiro Sem parar Então eu não achei tão interessante Mas esse Need for Speed aqui Eu tô curtindo muito Bora lá, Robin Se prepara, minha filha Ela que é a mulher do Drift, né? Eu vi que esse Need for Speed aqui Eu não sei ainda Mas parece que ele não tem Tipo assim Um chefão, né? Esses personagens Parece que eles não são Meus inimigos Eles são meus amigos, né? Eu sinceramente gostei muito desse jogo Tô começando a me adaptar aqui No Drift, ó Tá vendo? Já tô começando a pegar a manha O nível do carro já tá 6 ali Quando eu percebo O nível do carro não Meu nível, né? Olha só Aqui eu acabei errando Quando eu sinto que o carro Ele se joga, cara Eu solto o freio de mão, ó Quando eu... Mas só que tem pouca velocidade O carro, velho Mas dá pra fazer um pouco Tá vendo? 4.000 Quer ver, ó? Pega um pouquinho de velocidade Segura o freio de mão Na hora que ele dá um toque Aí você pode soltar o freio de mão E controlar no acelerador Tem que passar essa menina aí Que ela atrapalha um pouco, né? Não sei o que ela tá fazendo Ó Na hora que ele entra Eu acho que não pode soltar o freio de mão Na hora errada, né? Tem que esperar o carro pontar na curva Pra você soltar ele, ó Tá vendo? Tem que esperar ele pontar na curva É questão de se adaptar Não é uma coisa que dá pra prender de primeira não, tá? Olha só Tá vendo? Às vezes não dá certo 13.000 13.000 barra 15.000 Tem que dar um jeito Ó, nesses pontos que tem muita... Tem um pouco mais de reta Eu passo mal Mas qualquer drift que eu faço aqui Já ganha uma boa pontuação Tem que pegar mais um pouco de espaço aqui A linha de chegada tá começando... Tá chegando, né? Falta esses 500, cara É aqui, ó Pronto Fiz milão ali 15.900 Boa Amigos, eu queria jogar mais Vai ver, tá muito quente aqui Dava pra gente fazer mais pelo menos uns 20 minutos Mas vamos deixar pra próxima Quando o clima estiver mais frio Se você gostou Deixa o like Manda um salve nos comentários Pra ajudar a gente aqui na nossa série Beleza? Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo